Morena do Bairro Começa, vem comigo dançar Eu quero o seu carinho, eu quero o seu amor Venha ficar comigo, me aqueça por favor Quero sentir seu corpo, para me aquecer Estou apaixonado, quase louco por você Morena venha comigo, vem morena pra cá Morena venha comigo, vem morena pra cá O baile está começando, vem comigo dançar O baile está começando, vem comigo dançar Venha ficar comigo, me dê seu coração Me dê um beijo ardente, pra curar minha paixão Quero sentir seu corpo, para me aquecer Estou apaixonado, quase louco por você Eita que loira danada, quando chega no bairro Todos param pra ver Olha o rebolado dela, para ser assanhada Vou enlouquecer Já é alta madrugada, aí o forró tá pegado E a loira tá no meio Eita que mulher danada, dona da noitada Até o amanhecer Eita que mulher danada, dona da noitada Até o amanhecer Sobeu a loira no barraio, dançando choteado Pra lá e pra cá Caiteiro cansado, querendo parar E a loira acenava, pedia mais um Sobeu a loira no barraio, dançando choteado Pra lá e pra cá Caiteiro cansado, querendo parar E a loira acenava, pedia mais um Loira você me desculpe E a realidade agora vou dizer Loira seu jeito me mata Seu balanceado me fez perceber Tu és mulher pra mais de neto Bonita e gostosa igual eu nunca vi Tô caído pro seu lado, louco, apaixonado Loira por você Tô caído pro seu lado, louco, apaixonado Loira por você Sobeu a loira no barraio, dançando choteado Pra lá e pra cá Caiteiro cansado, querendo parar A loira acenava, pedia mais um Sobeu a loira no barraio, dançando choteado Sobeu a loira no barraio, dançando choteado A loira acenava, pedia mais um Sobeu a loira no barraio, dançando choteado A loira no barraio, dançando choteado A loira no barraio, dançando choteado Sobeu a loira no barraio, dançando choteado A loira no barraio, dançando choteado A loira no barraio, dançando choteado E o sol já vai entrando A saudade vai atrás Vou buscar aquela linda moreninha Para eu viver em paz Vou buscar aquela linda moreninha Para eu viver em paz Fui na casa da moreninha Fei de água pra beber Fui na casa da moreninha Fei de água pra beber Não é sede, não é nada moreninha Vim aqui foi pra te ver Não é sede, não é nada moreninha Vim aqui foi pra te ver Mas embora seu pai não queira Que eu me case com você Mas embora seu pai não queira Que eu me case com você Mas depois de nós Casado moreninha Ele vai nos compreender Mas depois de nós Casado moreninha Ele vai nos compreender